Música Olá amigos, hoje vamos ver um comparativo entre duas edições de livro O livro The Dark Knight Manual, que a gente já trata como sendo o livro do ano do Batman Com memorabilhas, tem um monte de coisa que a gente já viu, inclusive um vídeo em separado Só dessa versão americana aqui no BJC, aqui no nosso canal no Youtube E hoje então vamos para um comparativo lado a lado com a versão nacional da Panini Olha só o lançamento nacional com o mesmo livro, só que agora todo em português brasileiro E tá lacradinho ainda aqui, vamos abrir aí, vamos fazer esse comparativo lado a lado dos dois livros E ver como é que é cada um, dentro das suas particularidades O que é que nós vamos ter de diferenças, semelhanças E vamos ver o tratamento também que tá sendo dado em termos de acabamento Vamos abrir aqui então Como vocês podem ver, tava lacrado aí E vamos conhecer juntos a edição brasileira da Panini Do manual do Batman Que aqui se chama Cavaleiro das Trevas Tirar o plástico aqui, peraí, peraí, peraí Pronto Cavaleiro das Trevas, apetrechos, armas, veículos e documentos da Batcaverna Aí então a cinta já deu pra ver que é igualzinha, né, traduzida E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele um pouquinho de lado aqui Pra gente primeiro conferir então a versão brasileira Com as suas particularidades aí, se a gente encontrar Vamos ver aqui no início É muito parecido mesmo Muito semelhante, papel mesmo Aqui então temos o conteúdo, vamos mostrar aí O que que a gente tem Treinamento, base de operações, uniforme Arsenal das Trevas, veículos e perfis E aquele layout de arquivo com pastas Tá tudo aqui, olha só Realmente a Panini Deixa eu colocar aqui o nosso JC pra cima Pronto E realmente O tratamento da Panini É sensacional Nenhuma surpresa, né Nenhuma surpresa A Panini Sempre capricha muito E aqui nós temos aqui Vamos aproximar aqui, vamos ver no zoom aqui da câmera A gente consegue uma melhor luz aí E qualidade do texto, né Pra gente ler Aproximadamente às 22h35 Dia 8 de novembro Thomas e Martha Wayne Toda a história aqui então Departamento de Polícia de Gotham Tá aí, ó Todo documento Caso encerrado Documento Assinado por James Gordon, né Tudo aquilo que a gente já tinha visto Na versão em inglês Aí a versão em português Do filme, né As imagens destacáveis aqui assim Memorabilidade toda completa Que tá Segue o documento, né Todo traduzido Realmente Vamos adiante aqui Gotham Post Tem algumas Algum material aqui Destacável também Alguma das páginas, né Que já tinha dado uma dobrinha ali Base de operações O cartão da Wayne Enterprises Ele está em inglês, né Com nome em inglês Da divisão As manchetes dos jornais também Em inglês aí O recorte, olha só O envelope Com reprodução do mapa Também presente Incrível semelhança Vamos pegar já Essa primeira parte aqui Esse é o envelope Tá colado aí, ó Colocar ele de volta aqui Sempre essa parte, né Do vídeo A gente trava Porque o envelope Às vezes é mais apertado Pronto Do que a gente imagina Prontinho Vamos pegar o outro aqui Tá de lado aqui Vamos ver Como é que é o início Vamos colocar Né Sempre O paralelo Olha só A versão americana Olha como é parecido Mesmo Tudo A posição Inclusive da colagem O O documento Olha só Cadê Tá aqui, ó Mesmo Destacável O cartão E o envelope Olha só Né Versão Brasileira Muito bem feita Mesmo Vou colocar aqui Mais fácil Do lado E vamos adiante Vamos ver aqui O que mais que tem A gente tem Agora a parte Dos equipamentos O uniforme O símbolo E O que que houve aqui Deixa eu ver Ah, os adesivos Olha aí, ó Tá aqui os adesivos Vamos ver Isso Na versão americana Aqui Vamos adiante Fazer o comparativo Vamos passando Switch Aqui E os adesivos Olha aí, ó Em cima e embaixo do outro Igualzinho, né Agora aqui As lâminas De papel Vegetal Vamos ver aqui Como é que elas Estão apresentadas No livro Americano Idênticas também Pelo que eu me lembro Olha só As mesmas lâminas De papel Vegetal Na versão Dos Estados Unidos Nossa versão Também tem, né Cada uma das lâminas Aí Vou colocar ele aqui Pra não cair Pronto Então Ele não quer ficar Prontinho Agora sim Avançando mais um pouco Temos Continuamos, né No armamento Todo A traje A máscara Arsenal das trevas Aproximar um pouquinho Aqui nessa parte Pra gente ver Detalhes um pouco melhor Dos desenhos São muito bem feitos Precisamos gerar O computador também Do cinto de utilidades Olha só A tradução toda Agora aqui Serra Surdoar CNT Nome do projeto Serra Surdoar Nome do contrato Bioinjetor Arpel magnético Cinto Correias O nome da empresa Tá em inglês Mas o nome Dos objetos Estão em português Traduzidos aí E é livro Dentro de livro Olha só Pra quem não conhecia Tá vendo agora Realmente É um livro Muito bacana Pra sua coleção aí Junto com a trilogia The Dark Knight É muito legal Muito legal mesmo Eu adoro Essa série Séries de livro Com volta Com memorabilia Apesar de não dizer o nome Não deixa de ser Pelos mapas E tudo mais Vou pegar um textinho aqui Como exemplo Só Um texto Genérico aí Aleatório Melhor dizendo Do livro Só pra vocês verem Como é que é O texto Aqui tem mais um bolso Perfis Olha aí os adesivos Com as insígnias Né Polícia de Gotham Também Taverdent Admissão na sala de emergência E aqui do hospital de Gotham Olha só Aqui tem algumas fotos Olha que bacana Vamos dar um zoom aqui Que vale a pena Essa parte Deixa eu ver aí Olha aí Olha só Como se fosse um boletim médico Né Boletim do hospital Olha só E No final aqui Que a gente quer ver Se aparece Afinal de contas Ou não O CD Que é Tá escondido Né Na versão americana Vou dizer pra vocês Que o CD O conteúdo do CD Não tem nada de mais São algumas imagens Algum É Algum material de imagem Mesmo solto Assim dentro do disco É Do livro Né Pra se colocar como Proteção de tela Enfim Olha só Algumas dobras aqui Vieram meio amassadas Né Na versão brasileira Mas nada que comprometa A qualidade Fica ainda mais Bacana Não vou dizer que É legal Mas ainda parece Mais como arquivos Né Ainda mais Como objeto arquivado Aí está A parte do coringa Olha aí As cartas do coringa Vamos ver aqui Tinha do bolsão As cartas A gente já tinha visto Na outra versão Vamos ver como é que é Na versão Nacional Tá lá no fundo Pronto O mesmo material Cada um com fundo Diferente Né Muito legal Então com uma evidência Aqui dos arquivos Da Batcaverna Vamos ver Aqui Mais quatro cartas Bem legal Tá no bolsão aqui de volta Pronto As fotos Departamento de polícia De Gotham City Os crimes do coringa Conhecidos e atribuídos O que levaram ao encarceramento Assalto a mão armada Cara que legal Assalto a mão armada Com homicídio duplo Primeira aparição registrada Das cartas do coringa Roubo Coelhar todos os crimes Olha só Identidade Possíveis motivos Tudo aqui Como é que veio colado Ih rapaz Não aqui é assim mesmo Tem mais uma foto Aqui guardada Aqui né Deixa eu ver É Essa aqui que tava colada Que agora eu descolei Confidencial Mais cartas Bane As fotos aí Selina Kyle Bonitas fotos também O reator de fusão O número da peça Nome do projeto Tá tudo aí E aqui o envelope Então no final Com o mapa Com o mapa O mapa de Gotham Vou colocar assim na horizontal Pra vocês enxergarem Todo ele Tá aí ó Todo o mapa Traz não tem nada Aqui E E agora que vem assim Ó Na versão Importada Do livro A gente tem esse CD Vindo aqui atrás Né Desse envelope E aqui não Tá colado Não tem nada Atrás do envelope Mesmo É só Ele aí Vou mostrar Essa última parte Aqui então Na versão americana Que é a única coisa Realmente difere Olha como é parecido A gente tem aqui Abre assim E tem um easter egg Que é O CD Como eu disse É um CD mesmo Com algumas imagens E até depois Posso colocar aí na descrição Na descrição aqui do vídeo O que é o conteúdo E até uma captura aí No vídeo Do conteúdo Desse disco Ele vem escondido Atrás do envelope aqui Na versão importada Né A versão brasileira Então não tem Um fechadinho mesmo aqui Vamos fazer uma investigação Estilo Batman Aqui pra ver se tem Alguma coisa escondida Mas eu acredito que não Aqui tá a cinta É, tá colado aqui Ó Não tem nada não E o mesmo A mesma arte desgastada Vamos tirar aqui Olha que bonito é isso A mesma arte desgastada Da versão importada Tá presente na versão Brasileira também É um trabalho É um trabalho de reprodução Muito bem feito Muito bem feito Como a gente já viu Nos livros do Harry Potter Né E outras obras aí Da Panini Então ver se Aproximando o que a gente vê Os arraindões Assim como se tivesse usado Mesmo Os arquivos Da Batcaverna Então tá aí Vamos colocar de novo A cinta aqui Ou melhor Vou tirar a cinta Da versão americana Pra deixar os dois Lado a lado aqui Como a gente começou Agora só Sem a cinta Né Tá aí ó Versão Importada Americana The Dark Knight Manual E o Cavaleiro das Trevas Esse aqui Como tá sendo chamado Aí Apenas no Brasil Como o Cavaleiro das Trevas Né É isso Acho que a gente conseguiu Dar um panorama geral Aí dos dois Né Foi rapidinho O vídeo também Pra gente não se estender muito Mas Deu pra perceber Que é uma reprodução Muito bem feita É muito bom A gente ter Esse material Em português Aqui no Brasil E A versão É Da Panini Né Que tá Muito bacana mesmo Tá de parabéns Mais uma vez A Panini Por esse trabalho E Agradecer também A eles Que Sempre que possível Trazem essas versões E traduzem Um material Tão bacana como esse Certo? Valeu Obrigado a todos Então E até a próxima Tchau 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 Tchau